Porque uma vez minha mãe também tinha uma vaca que se escapou. Isto agora é uma conta como outra qualquer. Fugiu uma vaca e... E a parir. E a parir, porque eram umas vacas, destas vacas leiteiras. Elas nunca, nunca... Tenho que se esconder-se para parir. Essas vacas eram assim. Pronto, tinha as vacas com as outras numa meira e a vaca fugiu. Fugiu, este e os meus irmãos andaram a saber dela, não encontraram a vaca. E depois via cá uma mulher que tinha... Fazia o repouso, mas a cara dava-lhe muito bem. Mas já há muitos anos que fazia, não é? Dava-lhe muito bem. E depois o que eu lhe disse? A minha mãe chamava-se Bernardina. Ah, Bernardina, olha, tu busca a vaca, que a vaca está para uns sobreiros, não é? Uns sobreiros. Uns sobreiros. Aí contra a fonte da aldeia, a vaca está para ela. E eles vêm buscaram a vaca. Não encontraram. E estava contra a fonte da aldeia, mas não eram sobreiros. Eram em Carvalhos, eram as árvores. E quem encontrou foi o meu homem. E por isso é que aquela senhora... Mas aquela senhora punha... E estava com bitel também, Ziet. Já está com bitelico. Pois, ela já... Não era sobreiros, era em Carvalhos. É em Carvalhos, mas já estava parida. Já tinha uma cria. E ela via a cria. Pois... Há muita gente, é muito dono, não é? E buscámos aí em Casa Fontaldeia por os sobreiros, lá. Como eu disse que era os sobreiros. E ela estava mais caras a dos e três. Até que depois eu... Mas é por um lado do Fontaldeia. Depois eu solto o dia e disse, bom, tenho que buscar o rastro da vaca de onde saiu do Lameiro. Lá foi apanhar o rastro da vaca. Porque aquele caminho, aquele caminho foi um bocado por caminho. Depois eu fui por umas terras. E depois eu segui saí para o rastro da vaca. Estavam lá as terras labradas. E claro, fazia as pisadas, não é? Até que... Lá dou lá... Pois, foi longe. Foi lá para quase o Fontaldeia dos igrejos. E lá... Vi entrar ali um portão do Lameiro. Lá... Diz, bom, entraste para ali. Lá entrei, entrei um bocadico adiante do Lameiro. Lá estava ali em baixo dos carvalhos. Ali mais um bocadico, mais abaixo. Pois é que a senhora via que era... Lá estava por Vitello. Mas depois eu no outro. Depois eu vinha a chamar os meus cunhados, que eles teñen ido mais para o outro lado. E depois lá fomos a buscar-la. Mas eu só no outro. Eu podia trazer que o Vitello já andava. Mas pronto, foi chamar-se a eles. Depois eu fomos a buscar-la.